Ontem, em primeira mão, nós noticiemos aqui um corpo que foi encontrado lá no cinturão verde, inclusive com sinais de crueldade, né? Foi de espancamento, massa cefálica, até o Alfredo Neto evitou mostrar porque as imagens eram fortíssimas mesmo. Bom, o que acontece? A polícia já conseguiu identificar quem é essa vítima. Agora fica a pergunta, o motivo, Alfredo Neto. Bom, hoje o sinal da internet para colaborar também não está favorecendo nem um pouquinho conosco, né? Vamos fazer o seguinte, então, olha essas imagens, a partir de agora, gente, de uma conveniência que foi alvo de assaltantes. Está vendo a moça? Tem um cliente aí com a blusa vermelha, para você que me acompanha pela TVCHD e também pelas plataformas digitais. São imagens no circuito de câmeras de uma conveniência na rua Antônio Esteva Leal. Bom, está ali o atendimento normal, né? O cliente está ali olhando, a moça foi pegar alguma bebida no fundo, já colocou na sacola e volta. Quando ela está chegando, olha, quando ela chega na entrada, já tem outro cliente com as mãos para cima, entra o primeiro assaltante de capacete, entra o segundo, inclusive o de blusa, camisa jeans, olha lá, parece que está armado, né? Não se sabe se é um simulacro ou se é uma arma de verdade. Nessa hora, meu amigo Totó, quem é o corajoso para querer duvidar, né? E ele ainda dá algumas coronhadas, né? Tipo, ameaça com certa agressividade esses clientes que mandam para o fundo da conveniência. Enquanto isso, o segundo assaltante vai até o caixa, pega o dinheiro. E aí, não sei o que, começa a discussão de querer levar o celular. Manda todo mundo para o fundo, enquanto isso, o segundo assaltante sai da conveniência. Nisso, eles aproveitam, você vê que toda a ação é muito rápida. É muito rápida. Ele ainda volta ali no cantinho para pegar algum, sei lá, parece que é um maço de cigarro que ele está pegando ali e vai embora. Depois disso, aí volta, aí os clientes que estavam do lado de fora, né? Quem presenciou, nota que os bandidos foram embora, começam a entrar. Inclusive, os que já estavam dentro da conveniência, percebem que eles foram embora e saem. Toda esta ação foi filmada por circuitos de câmeras dessa conveniência. Está aí, o rapaz já saindo, percebeu que os ladrões estivessem embora. Agora, a moça em prantos, é claro, é uma situação difícil. Ela em prantos, nervosa, chorando, com tudo o que aconteceu, ter passado por isso. Chega outros clientes, pede calma, tranquilidade. Aí tem o rapaz de blusa vermelha, parece que machucou o pé durante toda essa ação. Pois é, senhoras e senhores. Cenas tristes de uma realidade, a qual nós estamos vivendo aqui em Três Lagoas. Assalto à conveniência e um desses assaltantes estava armado, né? E nessa hora, como eu disse, quem é o corajoso de querer saber se é um simulacro ou se é uma arma de brinquedo? Enfim, vai saber, né? É difícil, muito difícil mesmo. Essas imagens foram registradas no dia 29, na sexta-feira santa. A conveniência fica na rua Antônio Estevam Leal e foi alvo aí desses bandidos. 6 horas e 43 minutos e atenção, hein? Está aberto o calendário de licenciamento 2024 do DETRAN de Mato Grosso do Sul. Os proprietários de veículos com as placas terminadas 1 e 2 devem regularizar o débito até o final do mês de abril. Ao todo, são 367.425 veículos que possuem esses finais de placa no estado. O valor do licenciamento é o mesmo para todos os tipos de veículos de 4,53. O FERMES, Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul, que neste mês de abril é de R$ 219,34. Se pago após o último dia útil do mês, este valor será atualizado para R$ 5,88. O FERMES, que se mantida no mês seguinte, em real, será de R$ 284,70. A taxa anual do licenciamento pode ser paga pelo autoatendimento no portal de serviços Meu DETRAN ou pelo aplicativo DETRAN-MS, onde é possível emitir a guia ou copiar o código de barras para o pagamento e o cidadão pode buscar atendimento, é claro, presencial em uma agência do DETRAN. O porte do certificado de registro de licenciamento de veículo é obrigatório e deve ser apresentado à autoridade de trânsito sempre que solicitado, seja o documento físico, impresso ou digital, por meio da carteira digital de trânsito. Vale lembrar que o motorista flagrado circulando em vias urbanas ou rodovias com os veículos licenciados comete uma infração gravíssima, de acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê, inclusive, aplicação de multa de R$ 293,47, além de sete pontos na carteira, além da medida administrativa da remoção do veículo ao pátio. Está aí então, né? Só para aliviar. Tivemos o IPTU, tivemos o IPVA e agora começa o licenciamento. Feliz ano novo. Obrigado. Feliz 2024, né? Vamos lá, 6 horas e 46 minutos, agora sim comigo nos estúdios, o Alfredo Neto. Tivemos problemas com o nosso sinal digital, mas enfim, o Alfredo está aqui no estúdio para trazer aí as ocorrências policiais. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos. Teto baixo, o avião não voou e a internet rasteja. Mas infelizmente tivemos ontem um caso que chamou a atenção por conta da agressividade e da violência de um homem de 52 anos que foi encontrado morto ali no Cinturão Verde, o Sebastião Ferreira Barbosa. Ele que estava ali com as mãos para trás, com a cabeça bastante lesionada, o corpo foi identificado por volta do meio-dia e após a identificação do corpo, o Israel começou o trabalho de investigação para tentar descobrir o que teria acontecido. Logo, rapidamente, a polícia descobriu que durante a madrugada ainda, o Sebastião teria sido sequestrado por algumas pessoas que moram ali no bairro Vila Piloto, levado para uma residência naquele bairro, onde foi torturado durante a noite e foi executado com pauladas e pedradas na cabeça. Posteriormente, o corpo foi jogado em uma estrada vicinal ali do bairro Cinturão Verde, ali no distrito rural Cinturão Verde, próximo à Vila Piloto, em uma estrada conhecida como a Estrada da Lixeira. O corpo estava ali aparentando ter sido desovado no local e, a posterior, depois de jogar o corpo no local, os algozes ainda passaram com um carro por cima do corpo da vítima. No corpo da vítima, ali no bolso da vítima, foi encontrado uma munição calibre 32 e ainda um molho de chaves, o que causou um pouco de estranheza para a polícia. Acredita-se, Israel, que por conta do vício em drogas da vítima, ela tenha contraído dívidas com os criminosos que lideram a facção criminosa ali naquela região do bairro Vila Piloto e, então, o que teria causado aí esta motivação daqueles criminosos em executá-lo por conta das dívidas de drogas. Tentamos conversar com alguns familiares pelos contatos que foram nos passados, não conseguimos, mas as pessoas relataram o que teria acontecido possivelmente seria isso. Já no período da tarde de ontem, Israel, a moto da vítima, uma Honda Bis, foi localizada pela polícia militar na rua 38, no caminho da casa da onde suspeita-se que ele tenha sido morto no bairro Vila Piloto, para a estrada vicinal aonde o corpo foi localizado. A moto estava jogada no meio de um matagal, estava ali num local onde deságua águas de chuva e agora a perícia que fez a coleta ali de impressões digitais e de algumas informações para anexar nesse processo investigativo, agora aguarda esse resultado do exemplo de um papo psicológico para tentar apontar, identificar quem teria levado essa moto e jogado naquele local para que o inquérito seja incorporado com mais detalhes para poder acusar os algozes desse crime, Israel. Que situação, hein? Meu pai do céu! Sebastião Ferreira Barbosa, então, é o nome dessa vítima. Para quem acompanha na TVC e também nas plataformas digitais, temos imagens aí da vítima que, de acordo com as informações que o nosso repórter Alfredo Neto está nos encaminhando, possivelmente é um acerto de contas aí com o tráfico de drogas. Agora, o que chama a atenção é a crueldade e a brutalidade, a violência que esses criminosos aplicam na hora de julgar, né? Julgou, sentenciado, culpado e aí é morte com requintes de crueldade. Ê, Três Lagoas, hein? Infelizmente, Israel, para quem está pensando em entrar nessa vida do crime, está achando que é legal, curtir um barato, igual o pessoal fala, que não dá nada não, larga de ser careta, o mundo do crime só existe duas saídas. Ou é a cadeia ou, infelizmente, o cemitério. Não tem SPC ou Serasa e não tem aposentadoria para quem está nessa vida. Infelizmente, a gente vê que as consequências de uma vida, margeando ali a criminalidade, infelizmente, é uma das piores. Infelizmente, ou a família tem que visitar essa pessoa no presídio ou no cemitério. Infelizmente, é o que a gente traz aqui rotineiramente dessas pessoas que estão margeando essa vida criminosa, seja ela nativa ou passiva, Israel. Pois é, muito triste mesmo. Seis horas e cinquenta e um minutos. Alfre, você fica por aqui. Daqui a pouco você volta com mais ocorrências do setor policial.